A FIEAC, Federação das Indústrias do Acre, mensalmente realiza pesquisas referentes ao setor, que inclui a construção civil e a indústria de transformação. Pesquisa recente apontou crescimento em julho de 5,36% em relação ao mês anterior, nos indicadores de empregos na construção civil. A justificativa para o resultado positivo está no aumento de obras públicas e privadas que aproveitam o período de estiagem para acelerar o setor. Julho de 2010, segundo nossas pesquisas, é o maior índice de pessoas empregadas no setor da construção civil desde que a FIEAC realiza as suas pesquisas. Outra pesquisa abordou o crescimento no faturamento das indústrias de transformação, ou seja, todo o setor industrial menos a construção civil. Destaque para o setor gráfico que cresceu 17,66% e também o ramo madeireiro. O setor gráfico tem um crescimento acima dos demais anos, quando é ano político nessa época e outro fator que influiu muito na indústria de transformação, que aumentou principalmente o número de vendas, que foi em torno de 8%, é a indústria madeireira, principalmente na exportação, na indústria madeireira, pela informação que a pesquisa acolheu, você tem exportação realizada nesse período que deu um reflexo muito grande no aumento das vendas desse setor. A FIEAC também pesquisou o valor da cesta básica da construção civil em julho, aumento de menos de 1% em relação ao mês anterior. A menor variação do ano, segundo a federação. A FIEAC também pesquisou o valor da cesta básica da construção civil em julho,